Olá amigos do canal Resenhando, eu sou David Tavares e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o clássico entre Vasco e Fluminense e que jogasse em São Januário, uma festa muito bonita e não só o jogo, antes da partida também teve muita coisa provocações da torcida na entrada da torcida do Fluminense teve ônibus do Vasco quebrado, teve drone provocando sobre a participação do Fluminense na Série C estádio lotado, gol de Luiz Fabiano e a virada é claro né eu não tenho a menor dúvida que será um dia para o Vasco nunca mais esquecer antes de qualquer coisa, já deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal, vem para começar falando sobre essa partida espetacular em São Januário, duas viradas vitória do Vasco sobre o Fluminense, uma festa incrível não vou nem falar muito da torcida porque eu falei sobre isso no último vídeo da festa, do que o torcedor vascaíno comprou esse time, você pode até dar uma olhada no card aqui em cima um jogo muito bacana de se ver, o Vasco começou muito bem, pressionando o Fluminense até porque estava em casa, estava ali na empolgação da torcida o Fluminense meio aquado no primeiro momento depois o jogo equilibrou um pouquinho mais o Vasco começou a ir à frente, trocando bons passes até que saiu o gol do Luiz Fabiano mais ou menos por volta dos 26 minutos o gol saiu no segundo lance, o Gilberto iniciou a jogada tendo a linha de fundo cruzar, o Luiz Fabiano tentou cabecear Iago Pikachu pegou a sobra, cruzou de novo e o Luiz Fabiano conseguiu fazer o seu gol no Vasco, o segundo no campeonato brasileiro é importante destacar a impulsão do Luiz Fabiano e destacar que ele é um jogador que precisa muito dos companheiros quando a bola chega, ele consegue marcar a partir daí só deu o Vasco, conseguindo dominar o Fluminense troca de passes no meio campo o Douglas dominando a partida como sempre esse moleque eu não canso de elogiar porque é um dos achados do Vasco da gama tem muita personalidade, impressionante, assusta de verdade as jogadas do Kelvin pela direita e do Pikachu pela esquerda que o Milton Mendes colocou ajudou muito o Vasco nessa questão da recomposição também segurando os laterais do Fluminense por onde o Tricolor joga muito bem o Vasco até teve chance de fazer o segundo gol mas não conseguiu, então o primeiro tempo acabou 1x0 com o Vasco melhor e o Fluminense suportando aquela pressão já no segundo tempo a partida mudou um pouquinho de característica por conta da atuação do Fluminense que melhorou e igualou um pouco mais a partida chegou ali na intermediária do Vasco algumas vezes jogando com o Richarlison pela esquerda e o Scarpa centralizado a troca de passes começou a fluir melhor no Fluminense isso vai ter uma característica do Abel Braga no time que vai muito bem, né? venceu o Atlético Mineiro na última rodada venceu na estreia contra o Santos no Maracanã o time do Fluminense é um time muito arrumado pelo Abel apesar de tudo, o Vasco ainda controlava um pouco a partida mas com algumas bobeiras, por exemplo os dois gols do Fluminense foram dois pênaltis um do Jean que a bola bateu na mão e um de o Gilberto que ele nem estava olhando para o jogador foi tirar a bola após uma defesa do Martins Silva e acabou acertando ali o Richarlison marcando o segundo pênalti foi muito rápido as duas jogadas e os dois gols também, a virada do Fluminense foi bem rápida a partir daí, o Vasco teve uma postura mais cautelosa porque se sai muito, o Fluminense tem no contra-ataque pode ampliar o jogo e acabar com a partida ou seja, os ataques precisavam ser muito mais organizados foi aí que entrou o Nenê, no lugar do Pikachu e o Manga Escobar, também no lugar do Matheus Vital para dar um pouquinho mais de velocidade ao ataque o Vasco precisava vencer de qualquer forma para dar uma resposta à torcida que estava lá na arquibancada dando todo o respaldo, dando todo o apoio e numa jogada pela esquerda do Manga cortou o zagueiro e fez o gol no canto um golaço, voltou a animar o time do Vasco e a torcida um empate para o Fluminense era um excelente resultado jogando fora de casa, com a torcida do Vasco pressionando o time do Vasco muito bem e aos 47 minutos do segundo tempo finalzinho, o craque tem que aparecer Nenê que entrou aos 30 minutos conseguiu fazer o gol do Vasco o gol da virada e o gol para deixar ele com a torcida em lua de mel e é um cara que merece foi para o banco de reservas não reclamou mostrou todo o trabalho passou duas semanas aí treinando direto sabendo que ia ficar no banco entrou, marcou e foi para a galera e o torcedor apoiando o Nenê desde sempre bacana de ver enfim, uma festa muito bacana em São Januário a torcida abraçou o clube isso é importante, isso é um fator decisivo dentro do campeonato brasileiro quando o torcedor abraça o clube isso faz muita diferença e é isso se você gostou dessa análise do jogo que eu vi entre Vasco e Fluminense deixe o seu like se inscreve no canal porque isso faz muita diferença também deixe seu comentário falando o que você achou dessa partida qual foi a sua visão lembrando que esse vídeo também está no blog do Mauro Bet vou deixar o link aqui na descrição um grande abraço até o próximo vídeo tchau 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 tchau